O nosso objetivo é trazer, não é simplesmente fazer aqui uma discussão sem nenhum menosprezo pela academia, pelo contrário, mas trazendo a visão da academia, mais soluções, debates que levem a ideias para as sugestões de soluções e medidas concretas, seja através da legislação, seja através da sugestão, seja através de cobranças aos responsáveis por não implementação daquilo que já foi decidido. E que uma mesa como essa só faz nos dar a riqueza necessária para que essa contribuição que nós pretendemos dar venha realmente com a qualidade que o país, mais do que nunca, precisa. Nesse momento, como todos dizem, tudo é urgente e nós estamos dispostos a trabalhar com a urgência que as limitações das nossas circunstâncias nos impõem. Obrigado. 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 Obrigado.